Uma batata frita grande, um quarteirão, um Big Mac, um cheeseburger, um Big Taste, um cheddar, um McNuggets 10 unidades, um McChicken e um McLaunch Feliz. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Fala galera, bem-vindos ao Corbute It. Meu nome é Ricardo Corbute e hoje tem um vídeo bem diferente aqui no canal pra vocês. Galera, na verdade, esse é um formato diferente porque eu vou gravar vários vídeos para o TikTok. Se você ainda não me segue no TikTok, segue lá, estamos chegando aí, se aproximando de um milhão de seguidores do TikTok. Vou gravar, olha como é que vai ser o formato do vídeo. Eu vou comer cada lanche individual e ver quanto tempo eu levo para cada lanche. E eu escolhi hoje o McDonald's. Então temos aqui vários lanches do McDonald's, os mais famosos. Temos o cheddar, o quarteirão, Big Mac, cheeseburger, Big Taste, que é o maior deles, McChicken, a temida batata frita grande, McNuggets e um McLaunch Feliz. Então eu vou comer cada um deles e ver o tempo. Claro que lá no TikTok vai estar tudo divididinho, mas quem é que segue aqui no YouTube vai saber o segredo, que eu vou comer todos em sequência. Come pouca coisa, não tem muitos lanches aqui, minha velocidade não vai cair quase nada, porque, sei lá, tem uns 2kg só aqui. Então, beleza, então vai ser isso. Rounds de cada lanche. Eu vou começar com a batata frita, que eu acho que vai ser a pior delas. Então é isso, vamos ver como é que vai ficar esse vídeo. Não esqueçam de me seguir no TikTok. Então vamos lá, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora com tucufu! Galera, antes da gente conversar com a Milança Animal, eu quero falar do patrocinador do canal. E eu tô falando da Blaze. Essa plataforma incrível, mas veja só, é só pra maiores de 18 anos. Se você ainda não tem 18 anos, pula direto pro desafio. É o maior site de apostas online que você pode se divertir e ainda ganhar uma bolada. Tem vários jogos que você pode se divertir. Tem o Crash, tem o Double, tem jogos de cassino, tem jogo de futebol e outros esportes que você também pode apostar. Eu vou mostrar aqui pra vocês o Crash, que é um dos mais populares e mais simples de jogar. Você vai apostar uma quantia antes do round iniciar, né? E aí vai ter um gráfico com o multiplicador. O seu objetivo é esperar esse multiplicador chegar no máximo e retirar antes que der Crash. Porque se der Crash, aí você perde tudo. Eu vou apostar 2 mil reais e vou colocar em Começar Jogo. E aí agora eu tenho que esperar o multiplicador chegar no maior número possível pra eu ter o maior lucro. Vamos ver como é que vai ser essa rodada. Vai chegar em 2x. Isso pra chegar em 3x, eu acho que vai. Uh, moleque! 7.340 reais. Esse foi o lucro, porque, olha só, isso eu tivesse esperado e ainda teria dado um número muito maior, porque já tá em 6x. E galera, o depósito é super simples. Você pode usar Pix, boleto ou cartão de crédito. E o saque também é muito rápido. Você pode receber direto na sua conta por Pix ou também transferência bancária. E pra você que ficou até aqui, tem bônus. Se você usar o primeiro link da descrição desse vídeo, você pode ganhar até 2.500 reais de prêmios de boas-vindas. Fechou? Mas lembre-se, jogue com responsabilidade. Aqui é diversão, existem riscos. Então não jogue o que você não tem. Fechou? Então, bora pra esse desafio que eu tô morrendo de fome. Partiu! Olá, boa noite, tudo bom? Bom, qual vai ser o seu pedido? É, eu queria uma batata frita grande, um quarteirão, um Big Mac, um cheeseburger, um Big Taste, um cheddar, um McNuggets 10 unidades, um McChicken e um McLanche Feliz. Bebida. Coca Zero. Pode fechar a sua pauta? Pode sim. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. 149,70 é no débito? Débito. Obrigado. E é você. 149,70 o lanche. Lanchinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Yes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Realmente, batata. Eu não sei comer batata rápido, cara. Big Mac. Quanto tempo que eu vou de comer mig da Big Mac? Preparado. Se eu tivesse mais um Big Mac para comer, eu conseguiria fazer um pouquinho mais rápido. cheeseburger. O cheeseburger. O cheeseburger, ele é menor, só que ele é mais seco. Seco igual o deserto do Saara. 11 segundos. As vezes eu não sei se eu preciso de água, ou se vai entalar, entendeu? E aí, é nessas horas que dá para cortar um pouco de tempo. Ou perder a vida também, né? Não é melhor perder tempo. Cheddar McMelch. Então, o cheddar não é fácil não, vai. É porque ele é bem maior que o cheeseburger, e não é até uma olhadinha quanto o Big Mac. Então, deu trabalho. Nuggets. Nuggets também não vai ser legal. Nuggets também não vai ser legal. Difícil. Quarteirão, sanduíche favorito da Ivna. Não é Ivna? Quarteirão é um pouquinho mais fácil, hein? Vamos lá. Big Taste. O maior deles, hein? Esse é o Bitalon. Saca o sol. Realmente, ele é o maior. Pênaltimo lanche, McChicken. Eu acho que frango também vai ser complicado. Gostosinho. E o Boucher vem com o Mc Lanche Feliz, hein? O Danoninho faz parte do Mc Lanche Feliz. Só no Brasil, né? Quanto tempo você achou que eu vou comer esse? Ai, não sei. Vai demorar mais, hein? Uns 40 segundos? Então tá, último lanche, Mc Lanche Feliz. Vamos lá. Bom, tô alimentado. Não foi muita coisa não. Agora é a minha hora limpando a casa, né? É. Bom, galera. Esse foi um vídeo diferentão aqui no canal. Foi muito bom pra eu poder treinar a velocidade, né? Comi cada lanche individual, respirei, comi o próximo, treinei bastante. E achei que foi bem divertido. Se você gostou desse vídeo, lembre-se que a gente pode fazer em todas as franquias aí famosas. Pode ter Burger King, pode ter Subway. Pode ter, não sei. Comenta aí embaixo o que vocês acham, tá bom? Gostaram? Esses vídeos individuais vão estar lá no TikTok. Edições exclusivas pra ele. Então me sigam lá, não deixem de seguir. Tá na descrição do vídeo, tá bom? Se você não quer esse canal, se inscreve aí. Deixa o joinha. Segue lá no Instagram e valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti